Alô Fera CBV, estamos nesse momento comemorando o vestibular 2014 do Enem, prova de física tranquila, destaque para uma questão sobre a lei de Lenks, lei de Faraday. Você lembra, uma mola e um imã se afastavam, depois se aproximavam, você usava aí a inversão da pola magnética. Parabéns Fera, a prova foi tranquila, foi um show. Legenda por Sônia Ruberti